olhinho um helicóptero a voando legal acertei! uuuh véi acertei! acertei! não ta acertão eeeeeeeeeeeeeh linda .dois RPGs seguidos velho tchupa Vai! Ah, tanque! Uh, destruí! Nossa! Uh, quase acertei! Acertei! Boa! Vem, acho que tem um cara subindo aí. Deve ter pulado. Não, porque se ele... Foi lindo, hein! Cobre porque vai aqui, né? De novo, né? Vocês estão aonde, velho? Está na B. Acertei! Diga uma direção no sul. Que, vass? Chupa! Eita porra! Aham. Hihihi! Tô acertando. Pô, velho, tá bizarço. Pegaram aqui atrás. Ali, ó. Tchau, tchau.